Olha e não vejo nada Eu só penso se você me quer E não tem hora de me dizer Aquilo tudo que eu me clorei Depois do peito eu já sonhei Você vai sentir mais, por favor Não é pra amar Eu só quero que você me engane Não tem hora de me amar Quando desligado Eu nem sinto Meus pés no chão Olha e não vejo nada Eu só penso se você me quer Me desejo a hora de me dizer Aquilo tudo que eu decorei Depois do beijo Eu já sonhei Você vai sentir mais Por favor Não tem hora de me amar Eu só penso se você me engane Não tem hora de me amar Eu só penso se você me engane Eu também vou me amar Eu já sei... Eu também vou me amar Eu também vou me amar Amém. Amém.